Música Olá, mais de 600 mil turistas estrangeiros virão ao Brasil agora no mês da Copa do Mundo em 2014, além de 3 milhões de turistas brasileiros que vão circular pelas 12 cidades-sede. Ao todo deve deixar 6 bilhões e 700 milhões de reais no país. A projeção de turistas e seus gastos durante a Copa é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é José Francisco Salles Lopes, diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo. Muito obrigada pela sua presença aqui. É sempre um prazer estar e falar sobre Copa, falar sobre turismo. Bem, então, antes de mais nada, qual a importância da Copa para divulgar o país? Olha, a importância é que tem duas vertentes maiores. Primeiro, todos os turistas estrangeiros que circularem pelo Brasil e forem bem tratados e serão, terão qualidade de atendimento, serão nossos propagandistas quando voltarem aos seus respectivos países. E depois, a parte de mídia. Teremos aqui cerca de 18 mil turistas estrangeiros que vão lançar a imagem do Brasil, dos Jogos do Brasil, a partir das 12 cidades e vão ser assistidos, provavelmente, por 3 bilhões e 600 milhões de cidadãos no mundo inteiro. É uma oportunidade rara, uma oportunidade única, de mostrar o Brasil e mostrar a excelência dos destinos turísticos brasileiros para todo mundo. O Ministério divulgou recentemente uma pesquisa sobre os turistas que vão viajar pela cidade-sede. O que ela revela? Olha, primeiro ela revela, até por outras pesquisas que já fizemos na África do Sul e com a Copa das Confederações, que este é um turista qualificado, qualificado culturalmente, 86% deles tem no mínimo formação de nível universitário. Economicamente, renda familiar de cerca de 25 mil reais mês. Ou seja, é um turista capaz de não só assistir a Copa, como também conhecer parcelas ponderáveis do Brasil. E nossas pesquisas revelam o seguinte, o turista de Copa é um turista que, assim, em uma proporção muito grande, 86% visitam, em média, 4 cidades do país. Então, é uma oportunidade rara de nós mostrarmos esse país como um todo. Centenas de cidades que não as da Copa, com certeza, estarão envolvidas com o turista da Copa. E qual a previsão de gasto desse turista, individualmente? Olha, o turista estrangeiro, ele deve gastar, assim, segundo as nossas perspectivas, nós estamos fazendo, ao conservador, em torno de 5 mil e 500 reais. O turista brasileiro, porque ele tem a oportunidade de ficar, por exemplo, hospedado em casa de parentes e amigos, a média menor é 1.600 reais em média, mas o multiplicador é expressivo e chega a esses 6 e 700 a que nos referimos e que, transformado, assim, em dólares, nos dá algo perto de 3 bilhões de dólares. O perfil de turista de Copa vem para assistir jogo em média quantos jogos? Olha, na África do Sul, em torno de 4 jogos. O que nós já conhecemos pela venda de ingressos para turistas estrangeiros, os dados que nós já temos em mãos, nos dão algo em torno de 3 ou um pouco mais de 3, em média, de jogos. Então, é um turista que vai se movimentar. Só isso já nos diz. O turista vai se movimentar pelo país. E todos aqueles que estão envolvidos em Copa, se preparem para vender lazer para eles. Não só nas 12 cidades, como nas outras centenas, que com certeza serão visitadas. É isso que eu ia perguntar. Os turistas vão para as cidades, mas eles visitam os arredores também? Não só arredores. Eles podem até fazer viagens mais longas. Há probabilidade, por exemplo, que um turista que esteja em Salvador queira conhecer o Amazonas. Nada impede. E é um turista que tem condições e capacidade de conhecer o Brasil como um todo. Em relação aos nossos serviços, a gente está preparado para atender bem esse turista? Olha, isso eu não tenho a menor dúvida pelo seguinte. Há 11 anos que a gente pesquisa o turista que vem ao Brasil. Nós ouvimos sempre 31 mil turistas quando saem do país. E a avaliação é extremamente positiva. E a fidelização é enorme. 96% deles dizem que têm vontade de voltar ao país. O Brasil é um povo hospitaleiro, por isso? Muito hospitaleiro. E agora ainda temos algo muito importante. O Ministério do Turismo, o Ministério dos Esportes também, procuraram preparar a mão de obra, o recurso humano que vai receber o turista. Então nós estaremos qualitativamente muito melhor preparados. Como foi essa preparação? Olha, na verdade, o Pronatec, que é uma estrutura do Ministério da Educação, se uniu a todos nós que vamos trabalhar o turismo, estamos trabalhando o turismo. E preparamos ainda quase cerca de 200 mil pessoas. Ou seja, é um legado que vai ficar em termos de recursos humanos para o turista que vier depois da Copa. Agora vamos falar de preços. Tem gente que reclama de preços altos em hotéis. Isso é real? O turista vai encontrar um preço mais alto durante a Copa ou não? Olha, nós temos que desmistificar essa história de preços. Sempre, em todos os grandes eventos do mundo, sejam eles qual forem, o preço realmente fica um pouco superativo. Mas não é isso que vai deixar, vai impedir que o turista venha. Ele virá, vai gastar. E o turista é um cidadão preparado. Ele sabe onde gastar e onde achar os melhores preços. O ministério fez pesquisas em relação à Copa das Confederações também, né? Quais são os nossos pontos fortes e fracos em relação a essa Copa? O preço é assim, apareceu. Principalmente os preços nos estádios. Foi um ponto fraco, né? E que não é algo que diga a respeito, porque os estádios são entregues à FIFA, que é quem administra isso. Agora, ponto forte é quase tudo, né? Quase tudo é muito bem avaliado. Tanto a infraestrutura geral, como a infraestrutura turística, tem uma avaliação extremamente positiva. E não só na Copa das Confederações. Em todos os períodos de pesquisa que nós fazemos com turistas estrangeiros, nós temos uma média muito alta de aprovação pelos turistas. Foi feita uma avaliação também em relação à Copa da África do Sul, né? A última Copa. Sim, é porque nós precisávamos saber quem é o turista da Copa. E eu já disse, é um turista cuja qualificação cultural é muito grande, cuja qualificação financeira é muito grande. A maioria de idade varia entre 25 a 40 anos, né? E eles... Vem muita gente sozinho. Assim, sozinho não. Vem muita gente solteiro. Mas, 81% vem acompanhados de outras pessoas. Alguns até que não vão assistir à Copa. Então, a Copa fica muito importante para o turismo brasileiro. Vocês fizeram várias pesquisas e vão continuar fazendo pesquisas também com esses turistas estrangeiros durante a Copa? Não só os estrangeiros, como os brasileiros. Nós já estamos preparados para ouvir alguns milhares de estrangeiros brasileiros. Vamos ouvir, inclusive, uma parcela de jornalistas estrangeiros. Porque nos interessa saber o seguinte. Em que estamos bons? E em que precisamos de melhorar? E nada melhor do que o turista, quando está saindo do país, ou quando está voltando para a sua casa, para nos dizer exatamente o que está bom, o que está ótimo, e o que precisa melhorar. E nós vamos cuidar muito disso e aproveitar muito esse turista para nos prepararmos ainda mais para o futuro. Falando de hospedagem, tem muitos hotéis. O senhor falou que muita gente fica na casa de família. E também tem muita hospedagem alternativa dessa vez, não? É, na verdade, sempre foi assim. Quando a gente lembra que, por exemplo, no Réveillon e no Carnaval, o número de turistas se rivaliza com esses que vêm para a Copa, às vezes até mais, né? A gente sabe que o país está preparado para isso. E usa-se hotéis e usa-se hospedagem alternativa. Agora, casa de parentes e amigos é uma característica do turista brasileiro. Cerca de 60% dos turistas brasileiros que viajam fazendo turismo no Brasil ficam em casa de parentes e amigos. Isso já é natural. Mas os outros, quase 30%, que se hospedam, eles ocupam a estrutura de meios de hospedagem. A Copa é um bom momento para divulgar o Brasil. Qual a expectativa dessa divulgação depois da Copa? Olha, na verdade, a expectativa é muito alta. E nós, com as pesquisas, com tudo que a gente vai conhecer durante a Copa, vai se preparar para vender o Brasil. Vender o Brasil turisticamente o tempo todo. Porque não é 2014, não é a Copa, é o futuro. E nós entendemos o seguinte, tanto o turista que vem, como o turista, como o cidadão que vai assistir pela mídia, ele tem que se conscientizar que o Brasil é um país excelente para ser conhecido. É um Brasil que está sendo visto dentro do Brasil e fora, né? Claro que sim. E principalmente fora. Porque desses 3 bilhões, 600 milhões que estarão antenados na Copa, a grande maioria é de cerca de 200 países do mundo inteiro. E mais do que isso, também o turista que vem, mais de 180 países, houve cidadãos que já garantiram seus ingressos para assistir os jogos da Copa. Então é um desafio muito grande até para atrair novos turistas em outros momentos. Ah, claro que sim. E eu tenho certeza de que vamos receber com qualidade e vamos mostrar que este é um país turístico por excelência. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e pelas informações. Eu também agradeço e digo o seguinte, estou sempre à disposição e pode ter certeza, o turismo brasileiro é quem mais vai ganhar com esta realização da Copa. Tanto para os que vieram aqui, como os que vão assistir através da mídia. Está ótimo. Outras informações no site do Ministério do Turismo. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço eletrônico em www.youtube.com.br TVNBR Muito obrigada pela companhia e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto